Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. Daqui a pouco, o presidente Jair Bolsonaro sanciona um projeto de lei que estabelece penas mais duras para quem pratica maus tratos a animais. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov, que tem as informações. Boa tarde, Daniele. Oi, Lilian. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, daqui a pouco, então, será realizada essa cerimônia de sanção da lei aqui no Palácio do Planalto. A nova lei prevê que quem mutilar, machucar ou praticar maus tratos e abusos contra animais domésticos e silvestres poderá ser preso. Pela nova lei, quem for pego praticando esses crimes poderá ser condenado a uma pena de reclusão de dois a cinco anos, mais multa. A lei anterior previa que quem cometesse esses crimes poderia ser condenado a pena de detenção de três meses a um ano. Foi adicionado a essa proposta um item específico para quem comete o crime contra cães e gatos por serem os animais domésticos mais comuns. O projeto de lei, ele é de autoria do poder legislativo, foi aprovado no Senado Federal no início deste mês. Bom, a gente vai ouvir agora uma voluntária que trabalha num abrigo aqui em Brasília que cuida de aproximadamente 70 cães. Ela fala sobre a importância da sanção desse projeto de lei. A mudança é importante para coibir esse tipo de crime contra os nossos animais. Nós vemos muitos casos que ficam até impunes porque não existiam leis capazes de amendrontar essas pessoas que maltratam os nossos bichinhos todos os dias. Eles são inocentes, não sabem como se defender. Então, cabe a nós protegê-los. O Brasil conta com a iniciativa privada para alavancar investimentos na área da infraestrutura e assim ajudar na recuperação da economia no período pós-pandemia. O recado foi dado hoje pelo governo durante participação no painel Telebrasil 2020. Desenvolver a infraestrutura do Brasil, esse é o desafio do Programa de Parcerias de Investimentos. E o país tem hoje uma das maiores e mais relevantes carteiras à disposição do mundo. Entre as prioridades, projetos de saneamento, tecnologias 5G, ferrovias e o setor portuário. É do setor privado que nós vamos encontrar esse caminho para o crescimento via investimento em infraestrutura. Só no ano passado, os investimentos realizados no âmbito do PPI vão trazer para o Brasil mais de 440 bilhões de reais de investimentos. Em julho, foi sancionado o novo marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização dos serviços até 2033. Só a agenda do setor, que envolve infraestrutura de água e esgoto, drenagem e resíduos sólidos urbanos, vai consumir 700 bilhões de reais. Investimentos que hoje o governo não consegue bancar sozinho. Apostar nas parcerias é apostar em mais investimento e apostar também na qualidade da prestação de serviço ao usuário, sendo regulada diretamente pelo poder público. Executivo e Legislativo têm trabalhado lado a lado para modernizar as leis que favoreçam a abertura de mercado. E o governo reforça. Essa agenda de parceria com a iniciativa privada segue firme. Sabemos que para enfrentar essa crise e no pós-crise de saúde, vamos precisar muito desse ambiente regulatório ok, favorável para os investimentos privados, para conseguir colocar todos esses projetos na rua e atrair, de fato, esses investimentos. E o ministro de Minas e Energia participou hoje de um encontro virtual para debater as políticas do setor. Bento Albuquerque defendeu maior segurança jurídica e previsibilidade e destacou que já é possível visualizar sinais de recuperação da economia com maior demanda por energia. O ministro citou medidas do governo para apoiar consumidores e as distribuidoras. A medida provisória 950, que concedeu desconto de 100% nas tarifas de energia para mais de 10 milhões de consumidores de baixa renda e abriu espaço para a regulamentação da operação de crédito em auxílio às distribuidoras no valor de 15,3 bilhões de reais. E a medida provisória do consumidor 998, que reduziu de forma expressiva os impactos nos reajustes tarifários previstos em 2020. Bem como propôs a racionalização na concessão de subsídios, em linha com a modernização do setor. A gente fica por aqui. Até já! A gente fica por aqui.